Olha só, suspeitos com carro roubado tentam enfrentar a Rony e levam a pior. A polícia recebeu informações de que a dupla estava tocando o terror na cidade e foi a caça dos ladrões. Os ladrões foram encontrados no bairro Campina do Siqueira, aqui na capital. Um deles ficou ferido e o outro morreu nessa troca de tiros. Perseguição e troca de tiros, tudo isso aconteceu na noite de hoje aqui no bairro Campina do Siqueira. Policiais de Rony, que estavam em patrulhamento, localizaram o veículo Export, que foi roubado na tarde desta terça-feira. Os dois bandidos não acataram a voz de abordagem dos policiais. Vieram para a rua em alta velocidade e acabaram entrando aqui neste local. E foi aqui que aconteceu o confronto. Resultado, um acabou morrendo e o outro foi parar em uma casa hospitalar. De acordo com informações da polícia militar, os dois vinham praticando vários assaltos pela região. Por sorte, nenhum policial ficou ferido. Mas dois deles acabaram se dando mal. A equipe se deparou com um veículo nessas características, o qual, ao visualizar a aproximação da viatura e da equipe policial, ele rapidamente adentrou esse beco aqui, próximo do Carrefour. É o momento no qual a equipe prontamente acompanhou esse veículo aí, mas por se tratar de um local sem saída ali, a equipe optou por realizar a abordagem. O foragido trocou o tiro com os policiais logo ao descer do veículo. Com a aproximação dos PMs, ele tentou fugir para o Matagal. Houve uma segunda troca de tiros, onde o suspeito foi atingido e morreu antes de receber atendimento por parte de socorrista do SEAT. Já o baleado, segundo a polícia, é usuário de drogas. Com a chegada de outra equipe no apoio, foi realizado o adentramento desse breve Matagal aqui, onde essa segunda equipe veio a localizar um indivíduo, o qual não obedeceu novamente a voz de abordagem da equipe, efetou novos disparos contra a equipe policial, vindo a ser neutralizado na sequência. O homem morto não foi identificado no local e o corpo foi recorrer do Instituto Metagal de Curitiba. Já o ferido segue internado e, após se receber alta, será encaminhado até a delegacia. Só na data de hoje, a gente tem a confirmação de outros dois poucos, na região também de Santa Felicidade, envolvendo esse veículo. Em princípio, se tratam de um posto de combustível e de uma panificadora. Pelas características repassadas pelas vítimas, tudo indica que seja esse mesmo indivíduo. Um a menos para encher o saco da sociedade brasileira, sociedade paranaense, sociedade turitibana. O outro está lá no hospital e esse vai continuar enchendo o saco. Deixa eu colocar o ponto aqui que está saindo. O outro vai continuar enchendo o saco porque está internado no hospital do trabalhador. E eu disse ontem e repito hoje. Agora vai ter que ficar uma equipe lá, cuidando desse marginal que foi valiado pela polícia. Vai ficar uma equipe que tem que ter cuidado bonito lá, porque senão ele foge. E aí o outro foi parar lá no camburão do Instituto Médico Legal para não falar que foi parar no colo do capítulo. Então, um a menos para encher o saco. Parabéns aos homens do Bop e da Rony. Você bandido, você marginal, eu sei que você assiste nós aqui. Você acha que a bandidagem não assiste o programa 9.0? Você acha que o Acioli não tem a audiência dos bandidos? Claro que tem. O programa 9.0 é o melhor programa policial de Curitiba, do estado do Paraná, sem dúvidas. Então a bandidagem fica ligada no 9.0 para saber o que está acontecendo. Você bandido, se você enfrentar a Rony, a chance de você sair vivo é... Olha, eu vou te falar, viu? É melhor não vamos nem fazer conta, deixa quieto. É melhor você não enfrentar, que se enfrentar, sem chance para você.